Eu quero te fazer algumas perguntas, tá? Manda. Qual é a música que marcou o grande momento da sua carreira? Qual foi a música? Qual que foi o maior sucesso da sua carreira? Florentina, não teve, foi Florentina. Aquela que tá na boca do povo, que você entra aqui... Florentina, eu canto, eu abro o show, o meu show, minha história com Florentina. E naquela época... Coisa ali, todo mundo canta, cara. Naquela época... Tá louco, né? Isso, né? Do sucesso da Florentina, que a gente canta até hoje... Não tinha internet, não tinha nada... Não tinha nada, foi ver e assim... Só que a gente entrava no lugar e a gente começava... Florentina, Florentina. É, foi uma loucura, uma loucura. Até hoje... E aí você fez uma promessa que falou assim, se essa música fizer sucesso, eu vou fazer o quê? Foi a minha ex, que é falecida, morreu jovem, cara. Quarenta e poucos anos. Ela fez uma homenagem à música, que a música foi sucesso. E aí se nascesse... Se nascesse... Se fosse... Menino? Menina, menina ia se chamar Florentina. E se fosse menino? Aí eu não sei, cara. Se fosse menina, ia se chamar Florentina? Florentina. Florentina? É o nome de uma filha minha. E a Florentina, hoje em dia, ela tá com quantos aninhos? Vinte anos. E ela está seguindo o caminho do Pai. Vem pra cá, Florentina! Ela tá aqui! Na-ra-na-na-na-na-na-na Me pareço tanto com você Olhando dá pra ver O seu rosto lembra o meu Desde o primeiro aniversário O primeiro passo Sempre pronto pra me defender Sempre que brigou comigo Pra eu não correr perigo Um herói pronto pra me salvar E com você eu aprendi todas as lições Eu enfrentei os meus dragões E só depois me deixou voar Mas eu só quero lembrar Que de dez vidas, onze eu te daria Que foi vendo você Que eu aprendi a lutar Mas eu só quero lembrar Antes que meu tempo acabe E pra você não se esquecer Que se Deus me desse Uma chance de viver outra vez Eu só queria se tivesse você Te amo, pai Música linda do Lucas Lufo Música linda do Lucas Lufo Música linda do Lucas Lufo Florentina Eita caramba Você não tem um coração legal Florentina Você tem o gen legal Olha que mulherão Orgulho Florentina Ela saiu agora de casa Completou vinte aninhos Gente a gente tá velho Porque a gente viu a Florentina nascer Saiu agora de casa Gente a gente cantou Florentina A tua irmãzinha tá aí Florentina 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 Vem pra cá Nana e Nanda Música linda do Lucas Lufo Música linda do Lucas Lufo Que amor Que família Música linda do Lucas Lufo Ela se ama o cara Abraça a linha Tá chorando A sua Nana Música linda do Lucas Lufo Música linda do Lucas Lufo Ai gente Quer dizer que tu sabia que a irmã tava aí Era Ela tá aqui emocionada com você Posso falar uma coisa Gente Família linda Tiririca Obrigado Você só construiu coisas boas na sua vida Que programa Muito massa Cara Você me tirou assim totalmente do personagem E Caramba Essa menina tá me dando um orgulho tão grande Ela saiu agora de casa Completou vinte anos E falou Pai Eu vou seguir minha vida Deixa eu te falar Digo vai filha Vai com Deus Ananda Ananda Todo mundo aqui te ama O Brasil inteiro te ama Obrigado E eu A gente fez esse programa Especial pra você Porque você me inspira Muito Obrigado E sempre vai me inspirar Porque assim como você Eu também Vim do povo Eu também Batalhei Tinha um sonho Entendeu? E você faça isso pra gente Obrigado Você faça que é possível Obrigado É assim Que é possível a gente vencer na vida É assim Sem pisar em ninguém Sem puxar tapete de ninguém Sendo você mesmo E pé no chão É possível É assim E esse programa aqui é seu Obrigado Eu quero você sempre aqui Obrigado Tá bom? Com essa sua família linda Com todo mundo Florentina Você cresceu E se tornou uma grande mulher E o palco é seu Pra quando você quiser voltar Pra cantar Eu adorei essa música Que você fez pro seu pai Aqui Cantou a música do Lucas Lucco Né? Isso mesmo Linda Ficou linda na sua voz Obrigado Obrigado Eu quero você de volta aqui Tiro Ó Tiririca Com o Tirulipa Com o Florentina Todo mundo junto Com a Ananda Com a Ananda Com a família toda Obrigado 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 Agora eu só quero Obrigado 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 Obrigado